A Ordem dos Advogados do Brasil em Cascavel divulgou uma nota de repúdio contra a limitação à liberdade de imprensa. Seccionais da entidade na região sul também soltaram comunicados públicos. O comunicado da entidade em Cascavel foi publicado hoje em sua rede social. Na nota ao repúdio, o órgão reforçou que preza pela liberdade de expressão e pelas conquistas do Estado Democrático de Direito. A OAB Cascavel ressaltou o seu repúdio a atos de censura a veículos de comunicação. Segundo o comunicado, a produção de conteúdo por parte de jornalistas, ao obedecer princípios como a busca pela verdade, dualidade de versões e a checagem da veracidade da informação, deve ser respeitada a todo custo e não pode ser vítima de cerceamento prévio em qualquer hipótese. A OAB Cascavel finaliza o documento destacando que não aceitará qualquer ataque às garantias constitucionais da livre manifestação e liberdade de imprensa por qualquer poder da República. A OAB Paraná informou que a divulgação da nota de repúdio de Cascavel foi uma iniciativa da própria seccional, dentro do espírito de independência que cada unidade tem. Além disso, ressaltou que o comunicado está em linha com uma nota pública divulgada ontem pela entidade. Em seu posicionamento, a OAB Paraná ressalta que os paranaenses precisam manter o espírito democrático caracterizado pela liberdade de associação e de manifestação, pela acolhida, a pluralidade de pensamentos nas diversas esferas da vida. No comunicado, a OAB Paraná também se dirige às autoridades e instituições da República, em apelo para que cumpram, na exata medida, sem falta nem excessos, seu papel de garantir a ordem pública, a ampla circulação de informações de interesse geral, a comunicação de ideias e fatos por meio da liberdade de imprensa e o combate a notícias falsas. A entidade ainda destaca que vai se manter vigilante para que a democracia representativa possa ser exercida por meio de eleições livres e pacíficas. A Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também soltaram comunicados públicos. O órgão catarinense frisou que o combate às fake news não pode servir como justificativa para cercear a liberdade de expressão ou quaisquer medidas de censura a órgãos de imprensa. Está aí, portanto, a questão de Santa Catarina, que falou isso. Já a entidade gaúcha destacou que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são pilares fundamentais do Estado de Direito. Além disso, reforçou que a liberdade de imprensa é um valor inegociável e a Constituição Federal é clara ao não admitir a censura. Eu fiz questão de trazer aqui as duas notas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para ver como o Paraná está frouxo. Frouxa a nota da UAB Paraná. Falou e não falou nada. Então, é importante que os advogados paranaenses, organizados em sua entidade de classe, digam o que querem de verdade. Pode ser que digam que não estão preocupados com nada. Pode ser. Mas essa nota que fala nada com coisa nenhuma não serve a ninguém. Não sei a quem serve. E aí, a informação que chegou agora aqui, Camila, agora, primeira mão aqui, o ex-presidente da UAB Paraná, José Lúcio Glombe, acabou de enviar aqui uma carta à Marilena Winter, que é a presidente da UAB Paraná, pedindo que o Conselho Paranaense se manifeste de forma efetiva e clara o repúdio à censura e qualquer problema aí com a liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Então, o José Lúcio Glombe fez esse pedido, mandou uma carta para a atual presidente da UAB, a Marilena Winter. Vamos ver como é que isso vai se dar lá. A informação que eu tenho é que a disputa pela posição da UAB Paraná é intensa nos corredores ali do prédio do AU em Curitiba. Vamos acompanhar de perto e ver o que está acontecendo. Até porque é o seguinte, eu falei hoje de manhã aqui já, teve gente da UAB que me ligou, inclusive reclamando, e eu mantenho uma posição. A UAB, ela tem o dever histórico e moral de cuidar da democracia brasileira. Legal, inclusive. O Casagrande me lembrava aqui no intervalo. Legal, inclusive. A UAB nunca se furtou a ter posição clara e firme diante dos principais acontecimentos desse país. Não pode fazer isso agora. O Brasil precisa da UAB forte atuante para que nenhum arrobo antidemocrático seja colocado em curso.